ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Na Zona Norte, o homem que assassinou a esposa Apauladas na frente dos filhos é preso e diz a polícia que matou por ciúmes. Governo reforça polícias militares civis no Amazonas com equipamentos como fuzis e miras holográficas. Polícia prende suspeito de ter roubado e assassinado a facadas uma mulher em um motel no centro de Manaus. Temporada do futebol profissional é encerrada com empate sem gols entre Paissandu e Nacional em Belém. E o Educandos na Zona Sul de Manaus completa 163 anos, mas no local cartões postais como a Orla do Amarelinho estão abandonados. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, muito boa noite para você. Nós mostramos aqui no Jornal em Tempo o caso de um homem que matou a esposa Apauladas na frente dos filhos. Esse caso foi lá na Zona Norte da capital. Ele foi preso e disse à polícia que matou porque estava com ciúmes da esposa. Douglas Ricardo Silva Costa, de 25 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão, horas depois de matar a esposa Aline Teixeira Machado, Apauladas, e ferir gravemente a sogra Vani Machado. Eu só fiz defender a minha vida. Ninguém sabe o que eu estava passando na mão dessa mulher. Para a polícia, Douglas relatou que brigou com a esposa por ciúmes. Ele quebrou o celular de Aline e ela teria o empurrado. Por isso, o marido pegou um pedaço de madeira e começou a espancá-la. Mesmo ferida, a mãe da vítima deu o depoimento que foi essencial para a expedição do mandado de prisão contra Douglas. Ela nos ajudou bastante, inclusive, no seu depoimento. Isso também facilitou a expedição do mandado de prisão dele. Então, ela nos contou que uma simples briga entre a vítima e o acusado acabou resultando na morte da sua filha. Aline havia registrado seis boletins de ocorrência contra o marido, por violência doméstica. O casal tinha voltado a se relacionar há menos de um mês. Agora, ele vai responder por feminicídio e tentativa de homicídio. Dois homens foram executados lá em Itacoatiara, no interior do estado, e a polícia suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. É um dos destaques do nosso Giro pelo Interior. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na casa dele, em Manacapuru, na região do Baixo Solimões. Ele é suspeito de participar, ao lado de Alessandra da Silva Ramos, de 23 anos, da tentativa de homicídio contra um mototaxista durante um assalto, em julho. Cancão de Fogo, como ela era conhecida, foi quem desferiu três facadas na vítima. Ela foi presa uma semana depois do crime e entregou o adolescente. Dois homens foram assassinados em Itacoatiara, no Baixo Amazonas, em crimes relacionados ao tráfico de drogas, segundo a polícia. Rodrigo Soares da Silva, de 21 anos, estava sentado em frente de casa quando dois motoqueiros pararam em frente dele e dispararam várias vezes, sendo que três no tórax, olho e pescoço foram fatais. Pouco depois da meia-noite, o Alassi Santos da Silva, de 31 anos, foi morto quando conversava com amigos numa esquina do bairro em que morava. Os criminosos passaram em um carro palho e dispararam contra o rosto dele, que também morreu na hora. Um homem foi espancado a pauladas após tentar roubar o celular do agressor no município de Tefé, no Médio Solimões. Depois de tentar o roubo e levar o troco da vítima, o homem foi levado ao Hospital Geral da cidade. Ele recebeu a alta, devolveu o aparelho roubado e agora está preso no 5º Distrito Integrado de Polícia. Olha lá no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, um corpo foi encontrado esquartejado. Bora ao vivo com o Valdir Adriano para saber essas informações sobre esse caso. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, infelizmente, a notícia é crítica, é triste também, porque aqui na Zona Oeste de Manaus um corpo foi encontrado esquartejado dentro de uma mala agora há pouco aqui em um dos acessos ao condomínio Afuaville, que fica na Zona Oeste de Manaus. Aqui ao meu lado o Tenente Everton Zaranzi, que é quem foi acionado para localizar essa ocorrência mórbida, né, Tenente? Sim, a viatura da Zona Oeste de Manaus, primeiramente, foi acionada através do CIOPS, né, na nossa central. Não conseguimos localizar de imediato o corpo. Posteriormente, populares informaram aí a viatura 6272 da Zona Oeste de Manaus, enquanto local exato aí desse encontro de cadáver. Pois é, o fato é que esse cadáver foi removido agora há pouco, inclusive está aqui ainda o carro-tumba do Instituto Médico Legal. estava dividido em cinco partes, cortaram os braços e também as pernas e decapitaram esse homem que até o momento está sem identificação. A mala, onde parte desse cadáver também estava, também foi removida agora há pouco. Agora cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros investigar a autoria e possível motivação desse crime. Volto com você aí no estúdio, Mariana. Obrigada, Valdir Adriano. Ao vivo, daqui a pouco a gente volta a falar com o Valdir ao vivo novamente. Olha, gente, a perícia técnica do Corpo de Bombeiros investiga as causas de um incêndio que destruiu um ponto comercial na rua Criciúma, lá no Alvorada, zona centro-oeste da capital. Isso foi na noite dessa terça-feira. O proprietário do local onde funcionava uma lanchonete foi atendido em uma unidade de saúde com queimaduras de terceiro grau. Você vai ver a seguir, governo entrega armas e equipamentos para reforçar o sistema penitenciário e de segurança. Agora são 18 horas e 24 minutos. Não sai daí que a gente volta já, já. Música Legenda Adriana Zanotto